Ae rapaziada, não deixa morrer não, vem todo mundo com a mão, volta assim ó Mano, mas tá, sua vida é tuta que eu já chego nesse pinça ali Agora comigo cê vai vendo, cê tá moscando Você pode ser até o caso, mas sozinha de véio Então você já tá caducando Pode parar né meu tuta, que eu pego no mic e minha artilha é violenta Pode parar que agora cê vai vendo que na minha linha Eu tô escrevendo ela com meu sangue porque ela é sangrenta Cê pode parar que cê peita, mas eu sou peita kill Pois eu mato esses cara que é fraco e na minha vez eu sei que era imbecil Pode parar né meu tuta, cê vai vendo que agora cê é miss de araque Eu te mato só com as minhas bootlines, isso tudo é de freestyle Mas calma, quer ter uma travada, mas pode até parar Cê acha que memo que na sua frente que agora eu vou peidar Eita cuzão, pega o flow Direito de resposta do outro lado, memo beat Vamo que vamo Cadu na voz Cê é louco 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 Cê já entendeu que agora cê veio na rima e logo perdeu? Cê é louco Depois de matar foi última recordação A Cê é louco 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 Cê tem que absorver Cê é fraco demais Cê nem vai rir a clichê Então eu quero ver se você vai aguentar o proteger Mas cê é fraco demais Eu sou inteligente Cê tá de corrente Mas freestyle não é concorrente Cê é louco Cê é louco Cê tá ligado No bang Nós já domina Vai ter que trincar Pra vazar ideia Não tá saindo nas suas rimas Aí deixa eu falar Minha mulher é louco Inteligente Aí fala o pato Einstein Estuda mais um pouco Mas deixa eu te falar É evolução Mas chega tipo Teoria da evolução Meu mano Tá ligado É progressão Mas você tá ligado Que aqui não conseguiu revolução É tipo rima Meu pato freestyle E você faz o inverso Eu tô regredindo Você tá no regresso Então Cê pode até parar Até porque Contra mim hoje Sei que vai feitar Então se liga que É que nós tá no momento Nós tá estudando Voltei no regresso Máquina do tempo Nós já volta 10 anos Mais avançado Cê já tá ligado Meu mano Eu sou o MC mais bolado Cê não é o MC mais bolado Eu sou inteligente Mas se eu tivesse voltado Já te trazer uma mente Porque Você não tem aqui na levada Se eu tivesse voltado no tempo Te daria uma improvisada Você vê que a minha saga continua Quer mudar minha mente Eu prefiro minhas ideias Preencher a sua Entendeu? O bagulho é conteúdo foda Daqui a pouco cê vai ver Como que é NPN desenrola